Fala pessoal, mais um Resenha com o TF, o Resenha com o TF número 2, e hoje o Resenha com o TF muito especial, já bati um papo com essa figura rara, vamos falar assim, lá no canal do TF, vocês curtiram bastante, nada melhor do que começar esse novo projeto com a personalidade para a gente conversar bastante aqui, eu já falo para vocês, peguem a pipoca, peguem o refrigerante, a água, a cerveja, porque teremos muitas, mas muitas histórias aqui nessa nossa Resenha de hoje, com um convidado especial, e eu já peço uma salva de palmas, mas antes você vai deixar aquele like maroto, vai se inscrever no meu canal, e no canal dele também no Youtube, que é o canal do Papai Joel, e uma salva de palmas para Joel Santana, seja bem-vindo, Papai Joel aqui no Resenha, já bati no microfone aqui, mas tudo bem, aqui é o desastre em pessoa, Joel, e a vida, como que é, Ana? Seja bem-vindo, obrigado, agora pessoalmente, né, no outro foi pela internet. Eu quero cumprimentar todos e agradecer, acima de tudo, o convite que foi feito, para nós, não vou falar desafio, é sempre mais uma alegria quando a gente vem conversar com as pessoas, contar a nossa vida, contar o que está acontecendo, o que pode acontecer, aquilo que pretende fazer, falar, aquelas coisas todas, só tem uma coisa, inglês, no, meu nome é Jack, quando eu falo inglês, meu nome é Thiago Franklin, eu não falo inglês, eu falo português, vamos lá. Ok, meu amigo, obrigado, obrigado, obrigado. Joel, e aí, essa loucura que está acontecendo com você nesse momento, você está tentando entrar na vida política, reta final, como que é, Joel, como que surgiu essa ideia de tentar fazer alguma coisa em Brasília, como que foi isso aí, saiu do futebol para ir para a política? Olha, veja bem, as coisas na vida não acontecem por um acaso, muitas pessoas dentro da política vieram me convidando para eu participar, pelo meu retrospecto, por eu ter passado por muitos clubes, Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, enfim, Curitiba, enfim, Paraná, e eu sempre renunciando, mas como eu sou um desafiador de mim mesmo, eu falei, por que você está, por que tentei, por que tentei, tentei? Se vai dar certo ou não, vai ser outra história, porque existe muita coisa desenvolvida nisso, e eu não tinha ideia, mas hoje eu tenho, o que que acontece? Eu fiz um desafio para mim mesmo, de eu querer realmente saber, ouvir as pessoas, eu estou andando em Bangu, Nova Iguaçu, Caxias, Ramos, Penhamé, enfim, em todo o Rio de Janeiro, Barca, enfim, em todo o Rio de Janeiro, uma coisa eu senti, o povo está saturado de política, porque às vezes ele passa, mostra o cartão, ele diz, não, não quero nem, pô, João, claro que eu vou ser, eu pego, não tinha que dizer, agora eu vou ser, quer dizer, por quê? Porque é o que a gente está vendo por aí, em vez da pessoa chegar para o povo, e o povo está cheio de falar, eu faço isso, eu faço aquilo, não, faz agora, faz, o seu projeto, é muitos projetos que o cara quer fazer, e pô, não vai fazer, se fizer um ou dois, já está de bom tamanho, então eu tive, estou tendo um apoio, uma popularidade muito grande, e nós estamos com poucos recursos, o meu partido, que é um partido de centro, não sou nem direita, nem esquerda, nem subindo, nem desce, sou eu. Não está no elevador. Sou eu, porra, sou eu, eu não quero, eu quero o melhor para o meu país, porra, e não é mais para mim, cara, é para os meus filhos e para os meus netos, porra, as coisas são absurdas, está vendo que eu estou de cabelo cortado? Sim, eu também. Estou bonitinho, eu te dei um brilho aí legal. Gostei, mas está bonito, né? Está legal para caramba, está parecendo aqui o Macharefa. O Kojak. Porra, hoje roubaram, o rapaz tem uma sala lá em Copacabana, no meio da sala está crescendo, o cara arrumou direitinho, porra, roubaram o cara, porra, o cara meteu o ferro, abriu, levou a televisão que tinha lá para dar incertimento, quem vai esperar para fazer a unha e o pé ou coisa parecida, as máquinas dele secar, cabelo, corta, porra, meu irmão, um trabalhador, ou um trabalhador, é um dos muitos absurdos que nós estamos vendo aí, e muitos outros a gente cita aqui um monte de coisa, essa agressividade que está havendo, volte contra o outro, volte contra o outro. Uma pergunta até para a gente inserir nisso. Então, pelo que você está me falando, o Joel não tem, hoje tem uma polarização gigante aqui no Brasil politicamente, Lula, Bolsonaro, a gente tem mais dois candidatos que aparecem bem nas pesquisas, a Tebet e também o Ciro. O Joel não tem um candidato pelo partido e não faz campanha para nenhum candidato a presidente. Não faz campanha para nenhum candidato a presidente. O teu candidato é só no dia dois, na urna, que você vai votar, você nem receber. Meu candidato sou eu mesmo. Sim. Sou eu mesmo, meu candidato. E olhando para você, olho no olho, como estou olhando para as pessoas que vão nos assistir, eu tenho três coisas. Eu tenho o povo, eu tenho Deus e também o importante, sou limpo. Eu vivi dentro do futebol mais de 60 anos e parei porque já estava assatório para algumas outras coisas. Você parou, Joel, no futebol? Não é que eu parei. O futebol, eu não posso entrar num clube que o empresário me traz um jogador e me impõe um jogador. Ou que vem um diretor do futebol e fala, você não acha? Amigo, eu só fiz isso na minha vida. Sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei em vários países. Trabalhei nos Emirados Árabes, trabalhei na Arábia Saudita, trabalhei no Japão, trabalhei na África do Sul. Só na Arábia Saudita eu trabalhei em quatro clubes. Quatro. Deu para fazer o dinheiro, viu, trabalhar na Petrodólares é bom? Eu disse, não vamos entrar nessa área, não é nada disso. Você sabe quando eu saí a primeira vez, eu fui trabalhando em Emirados? O Emirado não tinha nada. Eu fui ganhando cinco mil dólares de luva e quatro mil dólares por mês. Caramba. Passei lá três a quatro anos, ganhei todas as categorias. Foi bom para mim. Isso foi que ano, mais ou menos? Oitenta e pouco, oitenta e um, oitenta e pouco. Não era nem nascido ainda. Então, baby. Já seria um jogador já em final de carreira, 40 anos já. Já estou, já... Não, o Neto está jogando 42 ainda. Eu sou canhão de bom jogo, porque você não me viu jogando, tá? Seria que... Acho que teria até o xodô. Agora que ficou duvidoso. O cara tem uma teologia aí, que eu não sei o que pode acontecer. É uma merda. Deve ser aquele garotinho que caiu com aquela bolinha e fala assim... Era o dono da bola na pelada. Era o dono da pelada. Então, naquela época, eu recebi um convite, fui para lá, que me levou para o professor Gilson Nunes. Torcedor Botafogo, você não gosta muito dele, não? Sabia disso, né? Eu não sei. É, o torcedor não gosta do Botafogo, a gente não gosta muito dele, não. Eu acho que foi por causa do Guido Barroso, não sei quem. Final da Copa do Brasil de 99. Ele ganhou o Rio São Paulo de 98. E em 99, quando era para ele se consagrar, ele faz besteira na final da Copa do Brasil com 110 mil pessoas do Maracanã e tirou o Bebeto. Não sei, técnico não pode tirar um craque numa final, né? Eu não sei. Cada um com as suas opiniões, seus objetivos. Eu não sabia disso. Então, ele me levou para lá e eu fui para lá. Até que no último ano, num dos anos lá, que eu era aumentado 500 dólares no contrato, o cara não queria me aumentar. Eu falei, então tá bom, então eu não fico, eu vou embora. Aí os jogadores resolveram que eu queria me aumentar. Agora quem não fica, sou eu. Eu voltei para o Brasil e peguei o Vasco. Aí fui campeão, fui tarde da seleção carioca. Isso aí nos anos 80 ainda? Nos anos 80. Aí o Vasco estava numa situação para cair. Estava que nem aquela do Flamengo. Nove jogos, 90 e tantos por cento para cair. Ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria. Estava procurando um treinador, estava com um diretor esperto. Eu falei, pô, vamos procurar um treinador. Estamos aqui dentro de casa. O cara formado, jogou no clube. E nasceu campeão. Foi campeão nas bases todas. Me botou. Não ia dar outra coisa. Bateu campeão? Salvou o Vasco? Salvei o Vasco. Aí fiquei pontuando. O que aconteceu? Campeão. Vasco foi campeão. Aí começou a história do Joel, Papai Joel, Rei do Rio. Rei do Rio, Papai Joel, Papatito. E vai por aí afora. Mas voltando para a Seara, a gente já trocou aqui os assuntos. Aqui é resenha, né? Resenha você vai para um lado e vai para o outro, né? Não segue roteiro. Bate-papo é isso, né, Joel? Não dá para seguir roteiro. Você tem que trocar assunto toda hora, né? Não tem que trocar assunto. Então, eu com o povo, um dia, alguém me fez uma pergunta assim, o que que o povo precisa? Simples. Muita coisa. Mas para afirmar, respeito e dignidade. Ponto. Tem dignidade, né? Poder comprar comida. Ponto. Tem um pouquinho para sair com a esposa. Se eu precisar fazer, ponto, cara. Tem um salário digno, tem um mercado digno. Eu fui nas feiras, em Caxias, em Nova Iguaçu. É a coisa mais linda do mundo, as frutas. Chupei tangerina com ferreiro. Fiquei na loja dele, aqueles caras que falavam na loja. Peguei e falei, vamos comprar, vai barato, leve trem. Uma porta vai me ferrar, vai quebrar. Compre duas e leve trem. Pode entrar, então não me dá conversão. Não, não pode fazer, mas pode sim, vai fazer. Quer dizer, é uma coisa altamente, altamente agradável. As pessoas sabiam. E você me pedia as coisas, eu falei, olha, presta atenção. Eu não quero fazer promessa, mas está tudo na prancheta. Eu não estou vindo aqui agora e depois não vou vir mais aqui. Eu venho, e isso que você está me falando, eu vou anotar. Na minha prancheta, 500. As uma, duas, ou três, ou quatro, cinco, que eu puder, se tiver na minha direção, eu vou tentar fazer, cara. Com certeza. Eu não tenho idade mais para aventura na vida, rapaz. A minha vida é pronta, graças a Deus. O futebol... Te deu tudo, né? Ninguém é campeão oito vezes pelos quatro clubes do Rio por um acaso. Ninguém é campeão na Bahia, duas vezes pelo Bahia, pela vitória por um acaso. Também perdi no Corinthians, eu não fui bem. No Cruzeiro, eu não fui bem. No Internacional, não é. Alguma coisa aconteceu. Como é que eu estava com o time do Rio de Janeiro? No Corinthians, eu entrei no tempo da Excel. Sabia qual era a história da Excel. Sim, sim. Metade, tinha metade dos jogadores que eram melhores e metade do outro jogador. Da Excel, os caras ganhavam bem e eram metade em dia, os caras ganhavam mal e dava em dia. Porra, como é que vai jogar? Não tem como. Quando você... No Cruzeiro, você... Mas, voltando à situação do Corinthians. Quando você foi contratado, você estava no Botafogo, estava bem na época, aí você foi para o Corinthians. Eu não ia para o Corinthians. Eu falei com o presidente. Presidente do Corinthians ou do Botafogo? Do Botafogo. Que era, na época, era o Rolim, não é? Não sei o que era. Em 97 era o Rolim. Não sei o que era. Eu acho que não era o Rolim, não. Era o antes do Rolim. Não, era o Montenegro em 96 e entra o Rolim em 97. Então pode ser. É o Rolim. Aí, eu falei, olha, eu estou recebendo uma série, sabe, mas quero te dizer que eu vou ser fiel ao clube. Só que naquela época, eu ganhava um X no Botafogo e o Corinthians me pagava mais seis vezes mais. Isso aconteceu outras vezes. Mas eu estava, o time estava tão bem que eu falei, vou ficar. Quando ele soube da prova, eu falei, pô, você pode perder essa oportunidade. Aí, eu não pensei duas vezes, arrumei minha mala e fui embora. Mas aí, peguei essa situação, peguei um ano político. E o cara me chamou lá, politicamente. O ano do centenário. Pô, olha aqui a responsabilidade. E eu andei um mês com a mala atrás de mim, sem abrir a minha mala, cara. E até hoje, eu não sei andar em São Paulo. Que era carro, o cara me pegava e me levava para o clube. Eu ficava o dia inteiro no clube e voltava de carro. E logo nós viajamos. Isso foi no Corinthians. No Cruzeiro. Eu peguei o Cruzeiro em último lugar. Último. Ganhamos seis ou sete, oito jogos seguidos. De último eu fui para décimo. Tum, fui para décimo. Tinha meu talismã lá. Sabe quem era meu talismã? Quem? O Dudu, que estava no Palmeiras. Era o meu filho. Quando você lançou o Dudu. Era o meu filho. O Cruzeiro vendeu cinco jogadores. Cinco. O Gil, o Dudu, o meio de cruz. Você que era cinco. Pô, professor, eu não quero ir. Agora que eu estou bem aqui. Eu falei, meu filho, vai viver a sua vida, rapaz. Futebol é dez, doze anos. Acabou. Um garoto, um garoto. Garoto. E esse garoto vai sacando dele. Ele brincou comigo. Foi a coisa mais engraçada do meu. Eu estava sentado, né? Pensando. Estou aqui pensando na beira do campo. Aí eu, no jogador do vestido do clube, antes de começar o treino. Aí que eu vou me lembrar da história. Falei, alguém tem alguma coisa? Tem algum problema? Aí ele... Falei, pô, não, Dudu. Você já falou alguma coisa? Sim, professor. Você está triste, né, professor? Eu vivi ali quase chorando. Falei, eu não estava chorandão. Eu já sei por quê. Falei, por quê, Dudu? Está com a saudade da mamãe dadada. Mas a dez voltas do campo, você está abusado. Garoto abusado, levado. Mas uma dama, rapaz. Mas hoje você vê o que ele virou. É um orgulho para você, né, viu? Muito. Tem que ver quando ele me vê, cara. Pula em cima de mim como se fosse uma criança. Vem correndo e pula em cima de mim, pô. Esse detalhe, assim, de você, por exemplo, revelar, indo para o lado dos talismãs, né? Você teve Dudu, Caio, Dimba, Toró, Obina. E vai por aí afora, vai por aí afora. O que te dá alegria saber que todos hoje conseguiram um caminho de vida? Pô, Caio é dono lá dos Emirados Árabes. O Dudu hoje tem um dos grandes salários, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Obina aposentou bem. Difícil, difícil jogador, porque a minha conversa com eles é uma conversa de vida, entendeu? De conversa de colocar para eles, eu tenho até um ditado com eles, a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. E alguns, com muitos deles, seguiram a nossa filosofia. Porque a nossa filosofia, quem fazia minha propaganda, não era a imprensa, quem fazia minha propaganda, era jogador de futebol. Quando eu chegava no outro clube, os caras já sabiam se era atraído ou se era legal. O cara é legal pra caramba, agora não brinca com ele. Porque jogador, pra mim, não tem traição. Não pode ter traição. Não existe traição. Não existe. Treino é treino, horário é horário, jogo é jogo. E jogo é guerra. Então, ele segue a minha filosofia, fazia a nossa filosofia. Até que, no Cruzeiro, uma vez, ele entrou um diretor, que eu chamava ele de Zorro, que ele só andava de preto, diretorzinho, que era o Perrella que me levou. O Perrella me levou. Eu já queria me levar em 1995. Falou, vou mandar um avião te buscar, tu vai ser... Eu falei, não posso, eu não vou deixar o Fluminense. Mas eu vou... Amigo, quer ser meu amigo? Não faça mais isso. Eu não vou trair o meu clube. E ele teve que sair pra Brasília, porque morreu algum... Lá, o vice-presidente, vice não sei o que. Aí ele teve que ir pra Brasília. Aí entrou o diretor, sem nenhuma experiência. O cara ia chegar no quarto. Olha, eu conheço as bases do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma casa ótima de trabalhar. Até toca um, toca dois, toca três, e toca de tudo, quanto é jeito. Parece até um monte de coelho. O coelho, toca, toca, raposa, raposa. Era pro coelho ser o Cruzeiro, né? Não a raposa, né? Porque tem um monte de toca. É, toca, toca, toca um, toca dois, toca três, toca, toca de tudo, quanto é jeito. Eu não conheço ao vivo do Cruzeiro quanto toca. Não vou dizer pra você. Tá bom. Eu que estou a dizer. Esse jogador. Uma delícia de jogador. Que maravilha. Você não acha? Não, se você não acha, rapaz, posso falar uma coisa pra você? Tu não vai ficar burrindo comigo, não? Não. Eu não acho porra nenhuma, meu irmão. Eu só sei fazer isso, eu faço isso, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Qual que era esse jogador que ele chegou, você pode falar? Passou muito ano. Não, não, não. Mas joga ainda esse... Era um jogador da base e ele gostava do Roger. Roger. Roger Flores. Adorava o Jorge Flores. Porque ele ia jantar toda noite com o Roger Flores. Aí ele queria impor que você colocasse o Roger como titular. Quando ele treinar direitinho, ele vai jogar. Quando ele não treinar, ele vai jogar. Acabou, pô. E aí vai por aí. E vários outros jogadores. Isso irritava você, Joel? Por exemplo, a gente vê muito isso, né? De alguns dirigentes quererem saber... Ah, olha, esse jogador é bom. É bom, é bom. Coloca esse. Te chama até o Joelzinho. Você não acha... Quando chama pra... Que o time... Que o time... Tá jogando... Muito cabeça de área, não sei o que, para a rapondura, coisa e tal. Você tinha pedido demissão alguma vez por causa disso? Uma intromissão? Já aconteceu. Já aconteceu. Rapaz, uma vez foi... Não sei se foi do Guarani. O cara veio me impor uma situação. Falei, não adianta, meu irmão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é uma merda, né? Mesmo quando chegar alguém aqui no podcast e falar assim... Ah, faz isso aqui que é melhor. Não, porra. Não, eu não venho aqui. Você é um técnico. Porra, meu irmão. Eu me formei, eu trabalhei. Eu não sou técnico de escoxa, não. Eu me formei, trabalhei. Tive a oportunidade de ver técnico. E um técnico que eu guardo na minha cartilha chama Elba de Pá do Alima. O time. Que eu vi ele ser campeão no Vasco. Ele foi campeão com o Valfrido e Silva. Ele criou uma situação. E foi campeão no Bangu, no tempo de parada. Bianchini, de Mateus na ponta esquerda. Parada, Bianchini, Mateus. Era o Birajara, Fidelis, Paulo Bordes e Jaime Quartagueiro. Quem era? Não me lembro o Quartagueiro. Jaime Ossimar. Puta que pariu. O cara armou o time. O cara armava o time. Luiz Alberto Quartagueiro. Um grande cumprido. Porra, o cara entrou e armou o time. Lá de Manu veio e armou e fez a dança. Foi no Vasco que armou. E foi o primeiro século que eu vim mexer no campo de futebol, que era campo de futebol, não tinha magnético, com tampinha de cerveja. Isso, é isso, isso, é isso. Isso te marcou na tua formação? Marcou. Aí, do meu tempo, já começou a surgir campo magnético. Que é a famosa prancheta. Prancheta que é um mistério, né, Júlio? Mas, rapaz, preste atenção. Você, num campo de futebol, torcido, tudo acontecendo, você não tem como você ir para o vestiário. Falar, vamos lá, vamos com Deus, vamos com Deus, vamos lá, meu garoto. Não é isso. O meu time podia perder, mas o meu time era arrumado. O jogador sabia o que ia fazer. E sabe o que vai fazer. Porque eu treinava e ali era uma sequência. E eu anotava, segunda-feira eu fiz isso, terça-feira eu fiz aquilo, fiz isso, 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 isso. Minha prevenção, eu concentrava com o jogador. E eu ia dormir duas horas, três horas da manhã. Enquanto eu não fechasse a minha cabeça, eu não ia dormir. Levava a comissão técnica para ficar comigo, porque eu quero ver a sua opinião. O que é que você ia ficar nessa semana? Ah, eu achei isso, achei isso, tá bom. O que é que você achou? Eu anotava a opinião dele. Viu o que batia, o que não batia para eu chegar às minhas conclusões. E chegava. Chegava na hora do jogo, é isso, é isso, coisa disso, disso, disso. Você ficava chateado quando a imprensa te colocava aqui na testa, Joel R. Tranquilo? Você ficava... Mas sabe o que acontece? Quando o cara chega num determinado top de linha, você tem que achar defeito. Suponha, eu sou bonito pra cacete. E você também, então calma, calma. Obrigado, obrigado, obrigado. Você já me bateu até porrada, tá vendo? Mas agora é o dia logo de vez. Obrigado, agora você é muito bonito, Joel. Aí o cara vai falar, pô, tá bonito pra caramba, tua careca é linda, tua barba é maravilhosa, não sei o que, mas tua olho é torto. Quer achar um... Um defeito. Mas quem nasceu firme, firme, o cara pode falar o que for, mas não pode negar, o cara é bom. Qual foi a maior covardia que fizeram com você? Porra, teve tantas. Uma vez no Botavô, o cara me despediu no café da manhã. Em quando? Ah, não me lembro. Você passou pelo Botafogo em 97, teve em 2000? 2000, 2010. 2010, teve... Uma dessas situações. Mas quem foi a pessoa? Hã? Mas quem foi a pessoa, você lembra? Foi o diretor de futebol, meu Deus, eu não me lembro o nome dele. Mas nessa última... O Anderson Barros, nessa última passagem? Não sei se foi o Anderson Barros ou antes do Anderson Barros. Não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Foi em 2000. Foi em 2000 que você... Não me lembro. Que, porra... Se você tiver motivo para você ser despedido, você não vai ganhar sempre. Mas os clubes brasileiros, eles vão muito pelo que as pessoas falam. O cara não vê se o cara é bom, se o cara é ruim, os métodos de trabalho, o que ele faz, aquelas coisas tudo. Eu não estudo. Por quê? Porque, às vezes, entra... O que é muito fácil. E essa foi uma das coisas que eu saí, que eu não sou nada contra o empresário. Marco Ojeck teve empresário. Marco Tyson teve empresário. Eu também já tive empresário. Mas, pois, não vai me impor uma situação. Sabe por quê? Porque eu não vou ser honesto comigo mesmo. Não vou ser honesto com o torcedor. Não vou ser honesto com o jogador. E é o que mais existe. Uma vez, um cara no Vasco... Porra, eu ganhando o título, ele queria porque queria que eu passasse o jogador. Isso ali na época que... Quando eu estava começando. Quando eu estava começando. E eu, firme. 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 Aí ele chegou a um certo ponto de estupidez. Falou, você é um burro com sorte. Falou, então você sai do meu vestiário. Eu não vou sair. Vou fazer queixo, doutor. Vai fazer queixo a ele, então. Seu... Seu merda. Esse rapaz era dirigente do Vasco? Era dirigente do Vasco. Ele foi fazer queixo a Eurico. Sabe o que a Eurico falou para ele? Para ele fazer isso. Você fez alguma coisa errada. O que você fez errado? Ah, porque... Então, quem está errado é você, não é ele? Eurico era foda como dirigente. Eurico era bom porque era firme. Eurico apertou a mão, acabou. Acabou. Eu nunca vi... Assim, eu conversei já com algumas pessoas de futebol. Eu nunca vi ninguém falando de um lado, Eurico. Eurico era firme. Apertou a tua mão? Acabou. Acabou. Eurico conhecia ele, a esposa, todo mundo. Eurico, toda vez que eu fui para o Vasco do Eurico, sabe o que ele falava? Estou te convocando. Ele não me contatava. Estou te convocando. Estou te convocando. Preciso de você amanhã, que tal hora. Aquele lance da Mercosul... Isso que eu ia te perguntar. Você entra no lugar do Osvaldo, ali na reta final, para a final do... Onde vai terminar o filme? O epílogo do filme. Epílogo, assim. Na final, para jogar... Vamos matar o bandido ou não? Exatamente, ali. Para ser o herói que chega no último momento. Como que foi esse convite do Eurico para você? Ele me ligou, depois de um jogo, num sábado. O Vasco tinha empatado com o Cruzeiro. Estava batendo 2x0 no Cruzeiro. E houve uma história de bastidores. Aí, você me lembra, vou falar disso. Sim. É uma coisa particular. Houve uma história de bastidores. O Eurico soube. E houve uma divergência de opinião. O Osvaldo, que é muito meu parceiro, muito meu amigo também. O Osvaldo está convidado aqui para o canal para ter um papo. Então, ele pode até falar sobre isso. Mas agora quer saber a parte do Joel na história. O Osvaldo conta depois da parte dele. Obrigado, comerciais. Eu entrei na vaga do Osvaldo. Me ligou. Quem me ligou foi o Romário. Caraca. Eu estava dormindo. E eu desliguei a televisão, porque o Vasco fez 2x0. Pô, vai ser 3x4. Desliguei. Aí, pã, 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 puta, merda. O Romário me chamou de treinador, me chamou de jogador. E aí, treinador? Se eu quiser a conversa dele. Falei, fala, jogador. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, porra nenhuma. Falei, o que houve, rapaz? Porra, meu irmão. Nós estamos ganhando um jogo. E empatou. O Eurico demitiu o Osvaldo. Porra, e o treinador? Quer trabalhar ou não quer trabalhar? Porra, estou aí, cara. Claro que eu quero trabalhar. Claro que eu quero trabalhar. Porra, então, fala aqui com o doutor Eurico. Eurico pegou no telefone. Estou te convocando amanhã, a uma hora da tarde, no Adegão Português. Positivo? Positivo. Aí o Isaías pegou, está acontecendo isso, 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 isso. Aí cheguei lá. Cheguei lá. O Vasco estava no Brasileiro. No Mercosul. No Mercosul. Nós já fizemos tudo isso, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, sabe como é, né? Porque a coisa estava meio que... Eu tinha perdido o Palmeiras desde casa. Empatado. Empatado, acho. Empatado pelo jogo. O Palmeiras ia jogar lá. E o Palmeiras sempre... Mas eu gosto de jogar contra o Palmeiras. Não vou falar assim não, porque o cara de São Paulo me perde. Não, mas eu tenho história contra o Palmeiras. Depois eu te conto. Também tu quer saber de tudo, né? Claro, porra. Vem cá. E tem entrevista e tem entrevista. É um entrevista. É, digamos que é um interrogatório. Porra. Aí, aí, eu fui lá no Adegão, Paraná, o Isaías vindo e falou, olha, tá hora, um e-mail, você dá, você quer um carro, manda te buscar, tá bom, vamos embora. Aí cheguei, acertei tudo, falei, então até amanhã. Amanhã é um cacete, derrumpa o clube. Ué, domingo? Jogou sábado, domingo? O jogador, não, ninguém tá dispensado. Eu fui lá. Reuni. Com os jogadores. Aí, quando eu tô falando, tô falando. Eu digo, tá vindo lá da casa da Dina. Sabe quem é atrás da casa da Dina, né? Lá em cima, aquela parte. É, aquela sala lá. Que era o banco de reservas ali atrás, né? Era ali, era ali porque o treinador ficava cagado de medo, olhava pra lá. Ficava lá com o charutão. Eu digo, se não tivesse o charuto, ele desceu, vai ser dispensado. E aí, ele veio andando ali pela arquibancada, do social, pelo... Eu tô manjando que eu não vou ficar de costa pra casa da Dina, que eu não sou bom. Fiquei de frente. É, pô, vou olhar. Aí, chegou perto, me chamou. Aí, eu fui lá. Eu fui lá. E aí, doutor? Ele falou, o que que você tem? Eu? Não, não tem porra nenhuma. Não, você tem alguma coisa assim. Mas por que você tá falando isso, doutor? Que agora nós estamos já classificados entre os quatro do brasileiro. Mas mesmo, doutor, por quê? Porque o Grêmio, ia jogar com um time pequeno lá, dentro de casa, que era o... Digo que nós ganhamos na final. São Caetano. São Caetano. E perdeu. Tirou ele. E não chegava mais de nós. Falei, que bom, né, cara? Até que fica. A gente já tá dando uma sortezinha aí, vai começar legal. Falei o que eu tinha que falar, o jogador marquei no outro dia. De manhã. Eu tô treinando de manhã. Isso é pra evitar que o jogador vá pra... Não, até pra evitar o seguinte. Você ouviu o Patalinho cantar no final da tarde? Canta bonito, né? Por que canta de manhã? De manhã ele acorda, cheio de futebol. Toma banho, volta. A tarde tá, viu, viu, viu? É, pra ele... Quer dormir, tá procurando um minho pra dormir, pô. E tem o seguinte. O jogador, quando é a tarde, de manhã às vezes, tem alguma coisa pra fazer. Vai levar o filho no colégio. Vai levar a mulher na academia. Vai à feira, vai fazer o combo. Vai chegar lá, já não comeu. Mas eu tinha uma vantagem de entrar no Vasco. Eu conhecia tudo no Vasco. Inclusive os roupeiros. Severino, Gato, Valdir. Todo mundo. Todo mundo. Conhecia os gatos. Conhecia tudo. Eu era bem recebido. Marquei pro outro dia. Deu uma confusão no treino. E o Paulo Miranda saiu. Eu tirei o Paulo Miranda, botei o nada. Ele jogou a caminheta no chão e foi embora. Eu fui atrás dele. Falei, amigo. É sério mesmo o que tá fazendo? Tá dando um ano de juvenil? Pô, tu tá me barrando. O que é isso? Tu tá me botando no time, me barrei. Eu tô testando uma formação. Tem que me dar o direito? Presta atenção o que eu vou falar pra você. Tu vai ser meu treino. E o Rico vai te mudar em 50%. Não vai ter perdão. Tu sabe como é que é o Rico. E você comigo não vai jogar nunca mais. Nunca mais. Tu não quer isso pra tua carreira. E tu pensa que ele vai te vender? Não vai te vender não, que eu não vou deixar. Vai te encostar. Tu vai ficar aí. Amigo, eu não tô te barrando. E vou dizer pra você, você vai ser o meu pé de coelho. Olha, se eu não for, tu pode ir a público e falar, pô, esse cara é um mentiroso, sem vergonha, vagabundo, tudo que você tiver direito. Vamos lá? Vamos lá? Então, vambora. Subi de novo, botei a mão nas costas dele, não tava em campo. Ficou toda... Ninguém... E sabe quem me salvou naquele jogo? Paulo Miranda. Você lembra do que eu botei ele no final? Quando o Juno Baiano foi expulso? Foi ele que foi o zagueiro. E se eu tivesse brigado com o cara? Você ficou puto com o Juno Baiano naquela... Não. Naquela virada? Porque o Vasco sai perdendo, aí no segundo tempo o Vasco vai e busca, o Juno Baiano é expulso, você joga o final. Ali já não tinha acontecido, não. O Juno Baiano já deu outras vezes. Uma vez eu tô jogando um jogo em Curitiba. Falei, olha, cuidado, assim, 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 assado. Eles tinham ponta direita, eles vão metendo ponta direita. Deixo machucado. Ele já tinha botado no jogo lá a mão contra o Palmeiras, porra. Porra, meu irmão. O jogo... Eu falei, a defesa... O time deles gosta de entrar de Brando por dentro, cerca eles, toreia eles, não deixa... Pô, ele puf, filho da porra do pênalti. Falei, tuf, gravaram o pênalti. Aconteceu alguma coisa lá, eu tava falando com outro jogador com lateral pra ter atenção, ele achou que era com ele. Aí ele se aborreceu. Falou alguma coisa lá do campo. Falei, sai. Sai. E saiu. Chegou na reunião. Falei, cara, tu nunca mais faça isso. Tem alguém aqui vai se dar mal. Ou eu ou você. Qual dos jogadores mais meus amigos que eu tenho hoje? Eu no Baiano. Eu no meu canal. No Júlio Baiano. Patrick, o nome do filho dele, me levou na casa dele, fez a maior festa, foi do cacete. Que nós jogamos limpo, rapaz. Ele viu que ele tava errado. Essa era a tua vantagem, né, Joel? Assim, é... Pelo que a gente conversa com todos os jogadores, já entrevisei vários jogadores que trabalharam com você. Ele sempre falou, o Joel nunca foi traído. O Joel sempre falou com a gente no olho e eu poderia concordar ou não com o que ele fizesse. O louco abriu falar muito isso. Dentro de campo, vocês já tiveram ali várias tretas. Divergência de opinião. Mas todo mundo fala, pô, o Joel era chapa quente mesmo. Era um cara que cumpria aquilo. Eu não ia atrair o jogador. Essa era a sua grande vantagem? Era verdade. Justamente a verdade, nada mais que a verdade. Eu sou bem a moda antiga. Eu sou daquilo que quem fala a verdade não merece castigo. Tu pode estar errado pra caceta. Mas tu falar a verdade e você está aliviado. A pior coisa é você trabalhar com uma pessoa mentirosa. Se você olha no olho, tu está sendo traído. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser todo mundo irmão e irmã. Não pensa que eu não tenho divergência. Tenho divergência. Hoje eu mesmo tive uma divergência com a minha filha, uma opinião dela, que eu não gostei. Tive o mesmo motivo, ela não gostou. Ela deu tempo à noite, ela me ligou. E assim funciona. Acho que quem não tem divergência na vida... Cara, eu tenho meu filho, tu tem quantos anos? 40. Entendeu meu filho? Eu pensei papai e joel. Papai e joel. Meu filho, era só olhar pra ele e saber que eu não estava legal. Até hoje, eu sou do tempo de tomar bença pai. Sim, também sou. Bença mãe. Antes de dormir, ia lá no quarto, bença pai, bença mãe. Minha mãe ia me cobrir, cara. Me dava dois beijos, tinha dormido. Minha mãe, quando eu jogava, ela ficava na janela, eu vim pela rua, meu pai chegou um dia pra mim, preste atenção. Meu pai era polícia. Falava uma coisa, uma vez só pra você. Você quer ser jogador de bola, de futebol, profissional, ou quer ser bohêmico? Eu vou dizer o seguinte pra você. Eu te dei estudo, eu te dei comida, eu te dei educação. Aqui é assim. Tu não vai chegar mais a sala daqui em casa. Quando eu cheguei dois horas da manhã em casa. Isso não é comportamento de homem, cara. Acabou. 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 Não tem muito o que ficar falando. Não tem quem avisa muito. Acabou. É isso, é acabou. Tá errado, tá errado, tá certo, tá certo. Vamos resolver. Não tem que ficar de uma guadrinha, de ninguém. Não tem nada disso. É aqui, é lá e cá. Joel, a gente tá tocando em algumas partes positivas da carreira, mas o que tem que agora eu vou ser amigo da onça. Por quê? Eu vou tocar em alguns pontos negativos. Pode trocar. Algumas derrotas doloridas. Pode trocar. Você teve ali, em 2001, quando você tava no Vasco, duas derrotas doloridas. Quem foi? Você fazia uma baita de uma Libertadores América, 100% de aproveitamento, a encontra com o Boca e acaba sendo eliminado. Se não me engano, foi em 2001. E aquele gol do Petkovic contra o Flamengo. Como que um técnico reage nesses momentos? Porque, assim, você não tinha como tirar aquela bola do Petkovic no ângulo do Elton. Vamos falar do Boca primeiro. Vamos falar do Boca. O Pedrinho de Cornetor. Você viu que o Pedrinho te cornetou no programa lá na Sport TV? Não sei. Ele falou que você fez uma escalação que ele achou que não foi certa no jogo contra o Boca. Ele chegou a falar. O Pedrinho comentarista. O Pedrinho é jogador comentarista. Ele chegou a comentar isso. O que tá... Na Sport TV. Ele deu uma cornetada. Teu filho te cornetou. Sabe o que acontece? Pai é pai. E filho é filho. E dane-se. Entendeu? Pai é pai, filho é filho. Quem é ele pra decidir se eu fiz uma escalação A, B ou C? Ele faz a parte dele. Eu sou jogador, você joga. Eu sou treinador. O Louca Branco vai falar isso. Você treina e eu escalo. Inteligente. O jogo do Boca foi o seguinte. Eu tomei um gol. Eu me lembro como se fosse hoje. O Boca tinha um baita de um time com o Riquelme. Estiloto era o Ponta. Dois zagueiros altos. O time era bordiço, né? Se não me engano. O time desgraçado. O time malandro, esperto. A gente ia jogar lá o Maradona ficava gritando que nem uma histérica. Gritando. Boca, dá de boca, dá de boca ao caceta. Tinha raiva dele. nós perdemos num sorteio que primeiro nós jogamos em São Januário. Eu estava fazendo uma puta de uma campanha. E o segundo nós jogamos lá no campo do golo. Primeiro jogo no golo. Rapaz, eu sou um DVD. Quando você me puxa, eu logo... Lembra tudo. eu tomei um gol de cima, um gol da igreja. Houve um córner. O cara bateu o córner. O córner do lado... do lado da arquibancada, não da social, da arquibancada. O cara bateu o rasteiro. Ela passou em toda a extensão. Rasteu o córner de merda. Não sei o que aconteceu daquele pane. Passou por todo mundo e encontrou o cara lá do outro lado e fez o gol. Acho que foi estiloso. Foi um cara lá Esquiloto. Deixa eu pesquisar aqui. Mas sabe o que aconteceu naquele jogo? Uma das coisas mais absurdas que eu vi. Se tivesse vá, o cara ia avisar o juiz. O que aconteceu? O Esquiloto ou o Riquelmo, não sei qual dos dois, fez uma falta lá quando apareceu o juiz de cartão amarelo. antes do gol. Estava zero a zero o jogo. Foi Esquiloto mesmo? Foi Esquiloto. É os 69 minutos. É. Mas antes desses 79, ele estava com o cartão amarelo. Na fronteira jogando, o cara meteu a bola por cima dele. O que ele fez? Segurou a bola com a mão. Segurou. Segundo amarelo, expulsão. O juiz ameaçou. O juiz ameaçou. E não, Deus. Era o Esquiloto. O cara chato para que um baixinho desfratado. Sabe por que ele era chato? Quando faltava 20 minutos, mais ou menos, ele começava a criar falta ali na frente da área. Por quê? Porque o Riquelmo estava bem para a caceta. Cruzando, batendo. Porra, ele batia bem, ele que inventava a bola. Não é desculpa. Não é desculpa. O segundo jogo, nós fomos jogar lá. Lá no Boca. Naquele época. Agora todo mundo bate nele. Era difícil jogar lá dentro. O time no Boca era muito forte naquela época. Era difícil jogar lá dentro. Lotado, maradona, cantando. Pensando bem, aquele estado é uma bosta. Para você chegar lá e para você sair de lá é uma confusão miserável. Miserável. E eu me lembro que eu tive um jogador expulso. Pesquisa aí, vem e sai para mim. Em 2000 e... Foi até 3x0, né? Eu acho que eu tive um jogador expulso. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tenho quase certeza. Então, não é desculpa, cara. Não, teve não. Teve não. Você jogou lá com Elton, Jorginho, Odivan, Torres e Jorginho Paulista, Clebson... Ah, não. Foi o Torres que baticou com 5 minutos de jogo. 7 minutos de jogo. Ele saiu. Ah, tá vendo? Foi isso, então. O Torres saiu. Foi o Torres. E eu botei o Henrique, eu acho. Você colocou o Leonardo Henrique. Leonardo Henrique. Aqui é o Henrique, né? O negócio tá colando aqui. Colou o negócio aí. Tá colando um pouco. Entendeu? Mas não foi desculpa. Não foi desculpa. Mas se a gente der grande em São Leonardo, já era outra história. E aconteceu o seguinte, acho que foi na semana. Boca Flamengo, Boca Flamengo. Ou Boca Vasco, Boca Vasco. Não me lembro. Foram 15 dias. Puta que pariu. Eu não dormia. Vou pro gol do Pet. Aquele campeonato, eu não perdi naquele gol do Pet. Eu perdi no primeiro turno. Por quê? No primeiro jogo ou no primeiro turno? Primeiro turno. You remember? Você ganha de 5x1, não foi? Não. Porque no primeiro turno, eu jogui com o time reserva, com o Júnior. Porque eu tinha ganho a Mercosul. E o jogador tinha que ter descobrido na lei, quando foi pra Ferrar o Vasco, descobrido na lei que o jogador ia ter que ter um mês de férias. Eu não pude botar os jogadores. Se eu boto os jogadores, eu ganho dois turnos. Tanto que eu perdi pro Madureira dentro de casa. Sabe quem dirige o Madureira? Quem? Renato Garrucho. Ah, sim. Perdi 2x1. Botei o time pra disputar. Aí no segundo turno, quando eu encorpei o time, eu ganhei o segundo turno. Daí foi o final. Tomei aquele gol. Se é do meu lado, eu não tomo. Porque a barreira tinha que agredir a bola. Ganhou muita colégia. Eu não quero reclamar na arbitragem, não. Mas o juiz foi que estava com bronca do Eurico. Por quê? Eurico reclamou publicamente alguma coisa? Por quê? O Eurico jogou as finais da Mercosul com o quê? Negócio do SBT. Aí foi uma retaliação. Você não brigou com o Eurico e não falou culpa tua, Eurico. Porra, eu como é que... Rei é rei, por isso que eu sou rei. Rei tudo fala com o rei. O rei feito é feito. Ele sabe que ele errou ali. Mas ele tinha motivos. Você ficou com medo, Joel, quando aconteceu aquela situação lá em São Januário, em 2000? Não, foi bom que aconteceu. Que o Romário você é machucado. Mas assim, quando você viu caindo o Golar C, ficou um pouco... Amigo, aquele jogo... Eu perdi um jogo em São Paulo e o Vasco estava para ir, para cair, para... Não sei, para cair alguma mesma. E eu jogava contra o Atlético Paranaense e Santos. Eu vi o jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Repetiu, 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 vendo, 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 peguei ele. O Atlético estava ganhando de 2 a 0 no Grêmio. Não sei aonde foi, na ressacada. Não sei aonde foi. 2 a 0, tirou um ou dois ou três jogadores principais. O que aconteceu? O Grêmio virou. Ele foi jogar no Vasco, eu tinha que ganhar um dos dois. O que eu fiz? Eu perdi em São Paulo, a fara, gente, em São Paulo. O cara foi 3 a 2 por São Paulo, ou por Corinthians, não sei, puta, foi fogo. Isso foi que ano? O ano que o Santos foi campeão. Ah, sim, em 2002. Aí, eu li com o navião, assim, a gente não pode cair. O que você quer fazer para a gente não cair? Para ele concentrar. E para ele conversar. Quando? Da manhã? Da manhã, eu falei, nós vamos ficar concentrados. Ele deu a morte. Ninguém entra e ninguém sai de São Januário. Nós treinamos uma semana. A jogada do gol que nós fizemos, aquela jogada foi repetida 200 vezes. Esse lance. Vou voltar para a pergunta que eu não completei com o gol do Pet. aquele jogo o Pet não ia jogar. Você sabe disso. Sim, que tal? Ele brigou com o Capitinha. Foram buscar ele em casa. Primeiro tempo, sabe o que foi o maior jogador do Flamengo? Pet Covid. Não, o goleiro. jogou para a caceta. E tem mais. O Romário sentiu uma contratura no jogo da Libertadores. Não era para sentir que eu ia tirar ele e não quis sair. Eu falei, sai, rapaz, que é melhor. Sai, rapaz, que é melhor. Isso foi um pouco de emergência. Por isso que ele fala isso que você sabe, o mundo inteiro sabe o que ele fala. Eu falei, sai que está na hora de você sair. Porra, deixa eu jogar. ele quer jogar. Peladão, quer jogar. Rapaz, saia. Foi um jogo no meio do Chile, sei lá, ou do Uruguay. Uma porrinha de um lugar lá, feio para cá. Os caras não perdiam lá. Se não, um dia vai perder. E perdeu. Ele sentiu uma panturrilha. Puxa. Trouxe um rapaz para tratar dele. Se era o Petrônio, será que era? Conturzão de panturrilha. Você jogou bola? Já. E muito. Jogou nada. E muito. Jogou nada. Jogou não. Tu era um peladeirozinho. Tu era um peladeirozinho. Um caiotinho. Pipoqueiro. Todo caiotinho pequeno é pipoqueiro. Canhoto é... Eu jogo a pacacete ou eu jogo a porra nenhuma. Qual que você acha que eu sou? Porra nenhuma. Até deixei. E era pipoqueiro. E ainda tem que ver. Não, pipoquei não. Era vestida craque. Vestida craque. Mas é todo bem para ficar lá embaixo sem ver essa história. você não bota lá em cima. Porra, não sei se ninguém quer. Aí, a contusão de panturrilha é a mais mentirosa. Ela esconde. E a panturrilha, como todos os órgãos, mas a panturrilha é um órgão super importante. o Romário se preparou. O Romário se preparou. O cara preparou ele. Eu já sabia que ele não ia jogar. Ele não vai jogar. Quando ele foi fazer o teste, o cara esconde. Toca, dá um pouquinho. Aí, mais da vez, ele esquece. Meteram a bola, quando ele foi, ele... me riscou. O que nós perdemos de gol no primeiro tempo? Uma das coisas mais... Porra, cara, mais vergonha do que eu fiz. O time do Flamengo, o Juan estava entrando. Tio Roma. Tio Roma. Era Júlio César, o lateral direito era improvisado, o Juan com 17, 18 anos. Acho que era Luiz Alberto, não, um outro Luiz, não sei daquilo. E o lateral esquerdo, que era também um... O Atirson? Não. Não, não, não era Atirson, não. Um outro pequenininho. Não leva até a Copacabana. Ah, tá. Foi até para a Austrália. É. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Ele vai ter um pênalti até uma vez, que a bola subiu. Cássio. 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 O meio de cansa era um jogador do Vasco que marcava pra caramba. Eu que subi com esse jogador. Eu chamava ele até de papai, que ele tinha ponturrilha desse tamanho. Não me lembro o número dele. Foi campeão comigo no Vasco. Porra, meu irmão. Tinha o Capetinha, tinha o Roma, Roma, Pet, tinha o Beto. O Pet e o Beto só tinham uma mexida na tribuna. Pediram pra sair. Olha o que é o futebol. Eu vim. Fui do meu lado. Da Galá. Saiu aqui. O Beto. Professor. O Pet. Tô todo doído. Vocês querem sair também. Veio o preparador físico na linha de campo. Na linha de campo. Perguntou. Beto, o que é que você tem? Foi inquilíbrio. O Beto. Meu joelho tá inchando. Tô com o joelho inchado. E você, Pet, o que é que você tem? Tô cansado. Tô com os músculos doloridos. Virou pro Zagar. O Beto tá sentindo isso. O Beto tá fazendo aquilo. Defina aí pra mim. Aí tirou o Beto. Vai sair o Beto porque o Beto tá com o joelho inchado. Com o joelho inchado não anda. Pet, fica devagar aí. Porra, o cara ficou e bateu a foto. Mas ele batia mesmo. que eu vi no programa de televisão agora há pouco tempo. No mesmo lugar, ele bateu no mesmo lugar. E fez o gol. Foda isso. Técnica. Técnica. Mas eu já conhecia ele, sabe de onde? De onde que eu conhecia ele? Vitória. Eu já conhecia. Eu já conhecia a fera. Mas se tá do meu lado, não tem barreira. E o juiz foi sacana pra cacete. Não foi porra, deu uma de falta. Ele deu o corner. Não, agora é que... Tava com bronca de Eurico. Foda. Eu sei. Não queria me contar, não. Eu sei. E no outro dia, eu encontrei com ele. Falei, porra, tu me ferrou. Tu sabe que não fez falta. Falei, mas eu dei. Aí falou, teu time não foi na bola. Se teu time atrapalha a bola, eu ia deixar, que já tava em cima da hora pra acabar a porra do jogo. Mas isso não é resposta, né? Essa a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, em 97, o Eurico Miranda ficou puto contigo. Por quê? Porque você, em Botafogo e Flamengo, dia 26 de março daquele ano, entrou com o time reserva. Ele chegou a ligar pra você, falou alguma coisa? Não. Ele não. Eu vou dizer o que aconteceu. o seu Calçada que falou que eu botei aquele time pra entregar o jogo. No Botafogo, né? Isso, em 97. O Eurico, o Eurico, falou assim, Antônio, eu conheço o Joel, ele sabe o que faz. E nós gamos de 1x0. Renato, gol do Renato. Gol do Renato. Ele não entrega jogo. Ele não vai entregar jogo. ele sabe o que faz. Pô, ele ia jogar logo depois com o Vasco, pô. E a gente sabe o time. Era se o Flamengo ganhasse, o Flamengo iria pra final da Taça Guanabara com o Botafogo, né? E se o Vasco, se o Botafogo empatasse ou ganhasse do Flamengo, seria Botafogo e Vasco. E o Eurico falou, Antônio, ele não chamava de calça, Antônio, também chamava de ser Antônio. Antônio, o Joel não tá fazendo, ele sabe o que faz. E nós ganhamos 1x0. Até o Diva eu tirei, pô. Tirei todo mundo. Você colocou o reserva do reserva e algumas coisas. E até o treinador não fui eu, foi valendo. Você tava lá na arquibancada. Foi valendo, tava na arquibancada, só falando pra ele, só descendo pra olhar pra galera. Mas foi gostoso ganhando o Flamengo com o time reserva naquele dia? Não é que foi gostoso, foi uma estratégia bem feita. A vida é feita de estratégia. A vida, você tem que saber, porque o jogador sabe o que tu tá fazendo. Cara, filha da mãe, rapaz. Isso não aconteceu só ali, não. Aconteceu em vários times. No Fluminense nós ganhamos um campeonato, quando o Flamengo tinha um time do sonho. No Botafogo, no Botafogo, quando o Botafogo ganhamos o campeonato, quando o Botafogo tinha tomado de 6 pro Vasco. Quando eu fui na final da situação, nós temos 3. 2, 2, 2. 2. 3 é lá o que for, porra. Porra, fala que foi 3. Fiz que esqueceu, porra. Tá aqui pra me contestar. Cartão amarelo em você. Cartão amarelo em você, porra. Fábio Ferreira e Louca Abril. Vai contestar o convidado. Porra. Entra os comerciais, por favor. Entra os comerciais. Entra, vira um bagulho agora. Entendeu, cara? Porque o jogador, ou em qualquer profissão na vida, você tem que ser firme. Se você gaguejou... Já era. O jogador sabe de tudo de você, cara. Até como você... Não contei uma do Dudu pra você? Sim. E vários outros jogadores. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, aqui é igual casamento. Ou fale agora... Ou cara se para sempre. Ou se cara e para sempre. Agora vai fazer o que o papai pediu. 95 ali, naquela final contra o Fluminense, contra o Flamengo, né? Você já tinha meio que jogado a esperança em relação a... Ou acreditava até o final? Porque... O ano... Aos 46 do segundo tempo. Foi ali... Talvez uma das suas grandes emoções como técnico. Minhas emoções são grandes, essas emoções. Então, eu viro o meu garoto. Amigo, no ano anterior, eu estava no Bahia, jogando contra o Vitória. Quando eu assisti da Bahia, o Vitória tinha ganho dois títulos. Eu tinha tomado um de quatro. Isso é outra história. Depois você vê no meu canal... Papai Joel. Papai Joel. Canal do Papai Joel. Link aqui na descrição também. Canal do Papai Joel no YouTube. Você não pode perder. Canal do Joel, não do Papai Joel. Canal do Joel. Você não pode perder, cara. Uma das grandes emoções que você vai ter na sua vida. Muitas entrevistas. Canal do Joel no YouTube. Vem com a gente. Mas, então... De dois turnos, o Vitória tinha sido vice-campeão brasileiro. O Vitória tinha um timaço. Eu tomei de quatro. Eu fiz um outro time. Na outra entrevista, eu falo contigo. Aí, vamos falar do Fluminense. O time do Fluminense, nós fizemos catado. Para te dizer a verdade, eu vou te contar uma novidade que você não sabe. Por isso que a sua entrevista vai dar muito imope. Agradeço, Joel. Agradeço. Está fechando. Está fechando. E estou de indim. Aí, rapaz, quando eu entrei no Fluminense, eu vim da Bahia. Eu fui quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Eu tinha todos os clubes fracos. Tinha Santos, Javá. Tinha tudo. Eu falei, eu não posso voltar para o Vasco. Por quê? Você vai criar raízes só no Vasco. Está isso. Eu sou profissional. Meu gosto é gosto. Eu gosto do azul, estou guardado amarelo, estou guardado amarelo, estou guardado azul e vai por aí afora. E não era o maior salário. Diga-se de passagem. Eu fiz, quando eu entrei para conversar com a presidência, eu desci. Quando eu desci, eu olhei na arquibancada, na hora eu olhei fora de jogo. Mas eu nem entrei. Nem cheguei. Eu nem entrei. Eu nem entrei. O Fluminense tinha perdido uma tata, não sei o quê. Eu fui receber, tinha sete jogadores no máximo. Cara, nós precisamos, Alcides Antunes, até faleceu, fazer um time. Peguei o Altair, entende aqui comigo o Altair, nós precisamos fazer um time. Lateral, quem é atrás? Ronald. Onde está o Ronald? Americano. Zagueiro central, eu tinha visto lá em cima, na Bahia, jogando contra ele, contra o esporte. Lima, nós trouxemos do esporte. Quarto zagueiro, Sorley, no Curitiba. Lateral esquerdo, ficou o Lira. Cabeça de área, Márcio Costa, eu peguei o jogador, na peneira, que nós jogamos contra o Bom Sesso. O cara estava com uma fome, eu falei, é esse, prato de comida. Segundo homem, Dejaí, que tinha perdido um pênalti, a torcida queria matar o Dejaí, mas o Dejaí joga pra caceta. Pra mim, na minha opinião. Você tinha perdido uma final, por um voltaço, se não me engano, na Copa Rio. O Dejaí perdeu o pênalti, e nem queriam comer o Jair. O Dejaí foi, se não for, um dos melhores, segundo cabeça de área. Dois estapanóis, pum, pum, joga muito. Crato, crato. Botei o Ailton, que veio da China, do Japão, não sei das quantas. Tinha o Superézio e o Leonardo. Onde estava o Renato hoje, você se lembra? Renato, estava parado, praticamente parado. Estava parado, vindo do Atlético, o Mineiro, que os caras não quiserem lá, fizeram uma coisa com ele. Já era veterano, né? Porque ele era veterano, não sei, mas que ele, mas tinha uma saúde, filho da puta. Gaúcha é fogo. E o meu ponto esquerdo era o Rogerinho, que estava na lista dos 11 condenados. Sabe o 11 condenado? Um dos 11 que o Fluminense ia mandar embora. E o goleiro era o Wellington. Nós treinávamos de manhã, de tarde e de noite. Os refletores ficavam escuros, os caras, pô, professor, está escuro. Um gritava, vamos treinar. Eu nem falava, jogador, vamos treinar, o homem quer que a gente treine, vamos treinar. Flamengo tinha um time massa. Sabe o Romário jogando pra cacete, Jorge Luiz, branco. Porra, acho que eu vou ganhar com eles na conversa. Tem que ser no coração. Quando você não ganha na bola, tu ganha como? A alma, na vontade. Uma sugestão. Nesse ano, nós jogamos seis vezes contra o Flamengo. Gamos quatro, empatamos duas. A freguesia que o Flamengo tem com o Fluminense, então vem lá de trás, então? Não sei. Não quero entrar nesse assunto. Você está sendo muito covarde comigo, me dando, querendo pegar, me dar pegadinha. Covarde! Você é um covarde! Entendeu? E tinha acontecido isso um ano antes comigo no Vitória e Bahia, porque aconteceu a mesma coisa. Eu fiz um gol apagado as luzes, o Raul Dinei fez um gol. Que era o goleiro do Flamengo? Acho que era Emerson, o Flamengo. Não. Roger, Roger. E quem era o goleiro do Vitória? Roger. Eu não gosto do Roger. Com todo respeito ao Roger, que ele bota fogo, digamos que ele tem, não traz boas recordações em 2007, não. Não sei. Não me traz boas recordações. Eu estou só contando história de coincidências. Não, eu também tenho coincidências com o Roger. As minhas coincidências dentro do futebol, se você me chamar de... Eu sou o que no futebol? Técnico. Não sou técnico. Professor. Estrategista. Estratégia. Estrategia. Aí sim. Eu sou um estrategista. Eu não faço as coisas por um acaso. se eu chegasse no campo e olhar assim, você tem essa... Aí, ó. Por que o jogador? O jogador do vestiário que eu ataco na ferida. É isso, coisa disso, e vai acontecer isso. E pimba. E se você não aprende na faculdade, desse homem lá de cima que te manda mensagem. Aí, quando faz o gol ali aos 46, você fica... Tu sabe como é que foi o gol? Você viu a... Tu viu a maioria dos jogos quando jogaram o Flamengo da ONG e saíam nossos gols? Pelo lado direito. Não quero entrar nesse detalhe. Você já está indo para o fundo pisando no meu calo. Então, eu tinha uma jogada trabalhada ali, cara. Não foi por acaso? Não foi. Nada acontece por um acaso. Tem que ter um motivo. E ali, como na Bahia, foi o mesmo momento, no mesmo... Na Bahia, não enterramos a bola que eu no pé do arroio de neve. Quando eu me vi, eu estava entrando na igreja, tudo bom. Fiz nas costas do torcedor. E ali, como na Bahia, uma pessoa... Porra, Joel, tanto trabalho, tanto trabalho, porra. Falei, sai de trás de mim. Eu não gosto de que ninguém fique atrás de mim, cara. O homem é que toma conta de mim. Me atrapalha, meu anjo de guarda. Sai de trás de mim, pelo amor de Deus. Vai pra lá. Esquece. Sabe qual foi a nossa maior dificuldade naquele jogo? Não. Então, vou te contar. Acabou o primeiro tempo. Quanto? Será que foi 1x1? 2x0. Remember, 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 Acabou 2x0. O nosso diretor foi da torcida. Comemorar. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Porra, era o Flamengo, meu irmão. Tinha 80% de flamenguistas e vizem que o Flamengo jogava ainda pelo empate, porra. E aconteceu várias coisas que você, o resto que você quer saber, tu vai para o canal do Joel no YouTube. Ele não vai, mas ele vai agora de temoso. aconteceu várias coisas e várias coisas que só um cara que está com a cabeça fértil faz. Dificilmente o cara faz. O jogador fazia as coisas cegamente por mim. Cegamente. Fica, fica. Vai, vai. Espera, espera. E o gol saiu numa jogada do Ailton que eu falava para ele, se você tiver que chutar para o esquerdo, não chuta, passa a bola, de ir para para dentro e de ir para para cá. Ele bate, a bola bate na barriga do Renato. É, mas ele não remata. E, Joel, fugindo agora um pouco de clubes e indo, daqui a pouco, eu quero fazer um bate-bola com você aqui sobre alguns temas. Você foi para a seleção depois daquele sucesso que você teve com o Flamengo, salvando o Flamengo um ano, aí você ganha o Carioca, aí Parreira sai da seleção da África do Sul, você vai para a seleção da África. Você monta um time e vai muito bem na Copa das Confederações, aí vem o senhor Daniel Alves e te tira da final da Copa das Confederações. Cagada, né? Nunca mais, eu nunca mais vi um gol de falta do Daniel Alves. O gol de falta, ele foi de lateral esquerdo, ele pegou três vezes a bola, ele atrasou para o goleiro, bateu no lateral, deu um chute e fez a porra daquele gol de falta. Se o meu goleiro era bom, tu tem o menos de quanto? 1,74. Tu tem isso, tudo? Só um monstro, só um monstro. Tu tem 1,70, olha lá, 1,70. E aí o tamanho da altura do meu tênis aqui é para enganar. Ah, bom, aí sim, aí eu vou respeitar. O cara deu três toques na bola, o Brasil estava com a gravata desse tamanho, desse tamanho. Estava um frio desgraçado. Segundo tempo, eu estava com duas mexidinhas, que ia ser a coisa mais linda do mundo. Os caras estavam mortos. Você está na prorrogação, no caso. Prorrogação, eu não vou querer encarar o Brasil mano a mano, porque nem quero o Mike Taça, eu vou correr o tempo todo no Zopa, vou correr o verbo todo dele. Eu tive duas chances que era para matar, mas meu jogador, eu jogava com um jogador que era para jogar um outro, que eu ia mudar só na Copa do Mundo. Que era o Berencarte? Matou assim. Mas lá a galera não era muito afim dele. Por quê? Ele foi campeão do mundo, você sabe disso? Sim. Sabe disso? Ele é muito bom jogador. Pelo onde? Não lembro. Eu sei que ele tem. Pelo Porto com Mourinho. Isso aí, isso aí. Jogou na Inglaterra. O cara consagrado. Jogava pra cacete. Ele tinha problema interno lá na federação. Mas eu estava aguardando, não queria gastar ele. Ele era tão esperto. que ia medir aquela porcentagem de gordura. O cara não estava lista. Eu ia logo nele. Eu ia acabar pra cacete. E fala português, hein? Facilitava. Falei, o Berencarte só tem isso de alguma coisa errada. Eu sou bobo, mas não sou trouxa. Sabe o que o Sacanão fazia? Não. O dia que tirava essas medidas, sabe o que ele fazia? Passava óleo no corpo. Aí o cara via, via. E escorregava. Escorregava. Um negócio de tamanho de gordura. A barriga do cacete. Você está gostoso. Sabe por quê? Porque lá não tem esse negócio de no dia do jogo, na véspera do jogo, pra ele, na véspera, você está bifinho, bem passado, ou frango mal passado, sem gordura. Sabe o negócio de comer? Sabe o quê? Banquete, tudo. Rabada. É rabada, pesada, é boa, pra cacete, é rabada. Vamos comer rabada. Eles não comiam. Eu falei, mas por que eles não comem, meu Deus? Aí, professor, eles não estão comendo porque eles querem uma comida local. Qual é a comida? É rabada. Ah, é? Eu também gosto. Bota rabada pra todo mundo. Aí ficou uma alegria. E cantava, uma alegria. Os caras me adoravam. O meu motorista, o Opa, primeiro dia que eu chegarasse, são detalhes que fica marcado e as coisas se espalham. Ele abriu a porta do meu bem-vindado, minha caminhonete. Estava bem de carro, professor João? Mas, mas, não, era a Mercedes. A Mercedes fazia propaganda da forma do mundo. Aí te deram de... Me deram de presente. Ele era o meu motorista. Ficou novinho, lá, instalando com plástico e tudo. Eu não saía de casa. Aí ele abriu a porta pra eu entrar. Eu bati a porta, fui lá, abri a porta dele, ficou melhor. Ele entrou, obedece até a hora da morte. Abri a minha porta, entrei, tentei do lado dele, tentei do lado dele, botei mão nas costas dele. Ele olhou pra mim, e falou, hum... Quando eu cheguei no clube, cheguei no clube, eu sentado no clube. Você acha? Não quero entrar em detalhes. Um outro treinador de Ocon, outro lugar, sentado do lado. Não mais com a partaz. Que é... É uma... É... Os caras me adoravam. Eu conheci a esposa dele. Você acha que você foi sacaneado lá e te deu uma tristeza? Tipo, você entrar no lugar do Parreira e o Parreira volta e pega o filé mignon, que é a Copa do Mundo? Você acha que... Amigo, eu vou falar um negócio pra você de coração. O professor Parreira foi um cara que, em 94, ele me fez um convite, mas eu não podia. O Parreira me acompanha desde os Emirados Árabes. Ele me acompanhou tudo, minha trajetória. Me acompanhou toda a minha trajetória. cedeu um lugar dele onde tinha milhares querendo. Tu quer saber? É aquele velho ditado, água passada não move moinho. Eu sou fã dele particularmente. É um cara bacana comigo até hoje. Eu conheço a família do Parreira todinha. E eu não acredito que ele quis fazer alguma coisa pro meu povo. Os caras que devem ter que... Podem ter que... Que é isso, que é isso. Acabou. Acabou, morreu. Eu não sou homem de ficar resmungando na minha vida. Eu sou homem de falar isso, é isso, é aquilo. Passou, passou. Gosto do Parreira, respeito o Parreira e tenho o Parreira como um dos grandes amigos da minha vida. E vai ser esse Parreira pra encontrar a minha casa, rapaz. Ele, Chirol, Zagalo, desde os Emirados Águia, iam quinta-feira lá pra minha casa todo mundo que eu fazia um churrasquinho legal. Eu não sei fazer muito churrasco não, mas só que... Tem que me convidar. Era só que eu cortava minha carne em cubos e comprava uma carne lá e temperava a carne. Ah, legal. E aí... E o Parreira não. O Parreira é todo metódico. Ele comprava uma peça de carne limpa e fazia aquele pedaço inteiro e pegava uma faca alemã que fazia assim na cara. Só mostrava pra faca a cara. Não, derrubava. Era de qualidade. Porra. Mas aí, cara, o pessoal ia toda quinta-feira à noite ou sexta-feira e ia lá pra casa. Um belo dia. Nós estamos lá e todo mundo batendo papo já de madrugada. Lazzarone também é muito bem a casa. Enfim, nós fazemos uma festa. E meu churrasco ficou mamoso no dia de quinta-feira ou sexta-feira. Porra, cara, como é que eu vou suspeitar ou tentar alguma coisa de um amigo? Amigo é amigo. Amigo é coisa. Pode ser guardado no lado esquerdo. Eu tô bem. Amigo é amigo. Bom cantor. Eu já remember. Junto do coração. Não vai acabar, não. Não, ainda tem um tempinho. Agora eu vou te colocar na fogueira. Agora que mora o perigo. Agora o negócio. Agora, ó. Agora fodeu. O Joel apareceu. Ih! O Joel apareceu. Vou tomar um golinho daqui. Agora que vem a pegadinha. Me tratou bem esse tempo. Até minha carteira caiu aqui. Vem da minha carteira que eu não chamo aqui porque o negócio agora vai feder, Joel. Eu vou falar... Tá enchadinha. Tá cheio de mono, né? Não, tem. É like to mono. É o cartão verde pra você. Ah, tá certo. Joel, eu vou falar com você alguns nomes de algumas pessoas, tanto do passado e situações do presente no futebol. Eu quero que você consiga fazer assim, dê a sua análise, mas assim, de uma maneira sucinta que a gente já tá aqui na reta final do bate-papo. Fernando Diniz, como que você avalia hoje o trabalho do técnico do Fluminense? O que eu vou falar pra você eu falei pra ele. Ele é bom treinador, mas ele é um pouco nervoso. Como assim? Agora mesmo teve um jogo aí que ele fez um gol contra e falou um palavrão e sabe que televisão, rádio, quer pegar onde você erra. Ele já tinha falado com um jogador do Palmeiras ou do Santos que ele trabalhou que ele chamou o rapaz de... Perninha, Tieti. É o Tieti que tá no botão. E agora ele falou um palavrão que ele é bom treinador. Eu falei pra ele. Você acha que ele tem chances de ir pra seleção? Ele tem sido colocado como um técnico provável pra seleção. Não sou eu que tenho que analisar, mas acho que na vida você tem que ter currículo. Você acha que ainda ele não tem currículo pra ser técnico? Eu não sei. Mas se o João fosse presente da CBF? Você chamaria o Fernando Diniz? Ainda mais com o título de quatro anos depois da Copa do Mundo? Eu acho que ele tem que se... Tu já pensou numa Copa do Mundo se ele xingar uma pessoa e o mundo ver? Tá certo? Não tá. Tem que se controlar. É a origem de todo cara que é bom. Ele tem que ter o aspecto dele. Ele não gostou, mas ele se segurou. Ele não engoliu. Guarda. Os grandes sábios japoneses eles só olham pra você. Você tiver até a faca, mas ele não expõe nenhuma reação. Você joga pôquer? Joga só buraco. Também. O cara lê nos seus olhos o que você tem. Exato. O cara lê. Então você não mostra a reação. Mas é bom treinador. Pode um dia chegar lá. Luiz Castro, técnico do Botafogo. A sua avaliação? É fraco. Você acha que o Botafogo não teve uma melhor... É fraco. Você teria mandado embora o Luiz Castro? Há muito tempo. Mas a sua avaliação é por quê? Porque ele é metido. Porque ele acha que sabe de tudo. Aliás, a maioria dos treinadores portugueses tem que ser bem tratado. Tem que se segurar um pouquinho para falar com o brasileiro. E os pessoal mesmo do Botafogo falam que ele é muito pedante. Ninguém pode ver o treino dele, ninguém pode fazer ele, ninguém pode fazer ele. Está no Brasil, o cara que é diferente. O respeito. Mas eu acho ele fraco. Até ele fraco porque o Botafogo não está jogando porra nenhuma. Se estivesse bom, não estava passando o sofrimento que estava passando. Eu fui lá no Botafogo. Eu fui lá ver o jogo contra o América, mineiro. E sofreu, chorou sangue. Até agora, o trabalho dele para mim não disse nada. Quer uma nota? Quero. Sabia que eu queria, só joguei vendendo para você. Não, tem por dança aqui. Vou dar um 4, pronto. Mas você acha importante o que o Textor fez com ele? A gente fala muito de demissões. E o Textor, mesmo com pressão, o trabalho sendo, na sua opinião, fraco, ele não ter sido demitido, isso mostra que o Botafogo hoje tem uma filosofia diferente? Amigo, futebol, vamos deixar ele trabalhar. Depois que ele for trabalhar, vamos analisar o trabalho. Se ele for bem, ele fica. Se ele for mal, ele vai embora. Acabou. Agora, se for muito mal, ele tem que ir embora antes. É simples. É simples. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A torcida do Botafogo está satisfeita? Agora um pouco mais, que o time está em uma ascendente. Já teve um momento que o torcedor queria matar o Luiz Castro. Agora acho que já está no momento de, digamos que, aceitar o trabalho nesse ano para terminar o Campeonato Brasileiro e entregar para ele uma pré-temporada em 2023. E por que com o Brasileiro você não tem essa paciência que estou tendo agora? Mas aí, acho que a diferença, Joel, é do ter o... Se o Botafogo não tivesse um dono, eu acho que ele já teria sido demitido. Se o Botafogo não tivesse um dono. Se tivesse uma... Se fosse qualquer outra pessoa à frente. Mas como agora é uma SAF, eu acho que o dono não é brasileiro, aí tem essa paciência. Você é dono de uma grande empresa. Sua empresa é top de linha. É number one. Os seus empregados não podem fazer mesmo isso. É top de linha. Se o cara errar, o cara mantém ele lá? Entra dentro de uma... Agora sendo um pouco advogado do diabo aqui, tentando pegar a linha de tentar achar porque o Botafogo não demitiu. Desde o começo do Brasileiro, o Textor, que é o dono, fala. Nosso objetivo é ficar na Série A. Estava dentro daquele planejado em relação ao resultado. Eu acho que foi por isso que ele não foi demitido. Ele tem um dinheiro, mas não tem sabedoria do futebol. Por que ele tirou... O treinador que tirou o Botafogo lá de baixo e subiu o Botafogo para a primeira divisão. Por que ele não viu o trabalho? Por que ele não aceitou? Sabe por quê? Não sei. Agora eu quero saber. Porque ele tem interesse que o Textor fique lá. Sabe por quê? Porque ele é um negociante. E negociante vai te fazer o quê? Negócios. Vasco sobe ou Vasco não sobe? Salgado, eu sou teu amigo. Quando eu falo as coisas, não é para te atrapalhar. Você foi meu diretor. Te respeito acima de tudo. Mas você veio errado. Desde o ano passado, que eu falei, Salgado, o Vasco vai cair, o ano retrasado. O Vasco vai cair. Por favor, bote uma pessoa que conheça o Vasco. Não quero o teu dinheiro, não quero nada, não pedi emprego, não. Me dá vontade de ir lá, falar com as cabeças. O treinador, se eu for lá, vai ficar cheio de frescura. Eu não quero o lugar de ninguém, eu já tenho a minha vida. Agora, essa batuta do Vasco não dá. Não pode um clube perder oito jogos fora de casa seguido. Não pode, Salgado, não pode. Não pode, zagueiro, em três jogos seguidos, fazer... Salgado, Salgado, não pode, Salgado. Ontem eu assisti o jogo do Vasco na televisão, só com o Vasco caído. Você sabia disso? Não. Mas está sabendo. Está sabendo? Agora estou. Porra. Só com o Vasco caído, me abraçando, fazendo tudo. Porra, você precisa fazer isso. Não, não quero voltar nada, não quero emprego de ninguém. Mas, Salgado, tu tem errado muito, Salgado. Tu esperou muito para botar o Jorginho. Jorginho é bom treinador, mas não se endireita um time da noite para o dia. Porra, é um clube, são 20, 30 jogadores. É difícil, cara. Não é assim. É jogo em cima de jogo. Salgado, que seja a última vez que eu mando essa mensagem para você. Não faça isso, cara. Não faça isso. por favor. Mas o Vasco sobe ou não sobe? Você não respondeu. Eu acho difícil. Vai brigar para o jogo do Londrina. É a final do Vasco? Não é a final, mas é o jogo que é o divisor de águas para criar moral para se seguir. Esse jogo do Cruzeiro está morto. Agora não pode que o Vasco jogasse com o Cruzeiro do jeito que jogou. O cara é o líder. 12 rodadas, ou 8, ou 9 que faltam. O cara precisa do jogo para classificar o campo cheio, lotado. Porra. E o Vasco agora está certo. Está botando os garotos para jogar. Puta que pariu. Jabá, eu não aguento. Levo o Jabá para você, meu filho. Porra, não dá. Salgado, eu vejo o jogo. Eu fui aí e vou aí. Eu vou aí. E tem mais. Eu vou querer sentar na tribuna de honra. Está bom? Está bom para você? Está bom para mim também. Flamengo ganha Libertadores e Copa do Brasil? Você sabia que o jogo do Fluminense foi um divisor de água? Em que sentido? De baixar a bola? Eu fui treinador do Flamengo cinco vezes. E fui, na maioria das vezes, com dificuldade. A caceta. eu me agarrei as minhas propostas com as propostas da torcida e nós conseguimos. Quando eu entrei no Flamengo daquele ano de 90 e pouco, estava com 94% para cair. Não dá mais tempo para contar ainda outra história para você. Você está dando para saber, está curioso. Lá no canal do Joel. Está curioso. Lá no canal do Joel no YouTube, vem com a gente, cara. Entendeu? Elinho, Kleber, Plínio, advogado, meu Deus do céu. Estavam os quatro. Kleber, Coelhinho, falou, está difícil, não sei o quê, parar lá. Foi a mesma história com o Eurico. Foi a mesma história. O que você quer? O que eu quero? O que eu quis no Vasco? Salvar do rebaixamento. Não. O que eu fiz com o Eurico? Fui para onde? Pedi o quê? Concentração. O que eu pedi foi mesmo? Concentração. Vamos fingir fora do Rio. Falei, falei, Teresópolis. Michel, também estava Michel até. Teresópolis, é. O Kleber, muito amigo do presidente, arrumou no mesmo dia, vamos subir. E pronto. Ganhava a subir. Onde o Flamengo jogava? No Maracanã? Que é a casa? Não, jogando no Valterdonda, né? Jogava na ilha do... Na ilha, isso aí. Na ilha do Governador. A torcida enchia. Pia da vida, que não era para menos, que cantava uma música. Você se lembra a música? Não. Está vendo? Eu não sou flamenguista, aí é difícil. Não interessa. Eu torci contra você, Joel. Eu torci para você rebaixar o Flamengo, você não rebaixou, Joel. Você não faça isso. Eu torci, porque, pô, eu sou rival. Eu sou cobrado, eu sou espinho. Pô, brincadeira. Eu fui lá para o Botafogo várias vezes, sempre fui fiel a você também, pô. Isso aqui, isso aqui, acabou o amor. Isso aqui vai ver. Acabou a relação. Rompemos a relação. Porra. No final, nós fomos jogar, nós lotamos aonde nós viemos. Nós concentramos com duas rodadas do Maracanã. Uma vez saí de São Paulo, fomos do Palmeiras lá, viemos jogar com o Botafogo, em volta redonda. E aí, essa história linda, que é ampla, eu vou deixar você fazer outras perguntas. Eu venho aqui outra vez para contar. Claro, sair depois, hein? Vai ter a parte 2 com o Papai Joel. E no canal do Joel. É, claro. Esqueci. Eu vou lá no Papai Joel também de conversar. Vai ser. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou ver. Então, cara, eu fui sempre assim, indefinido para definir as coisas. Botar as coisas no lugar. Cara, olha. Teresópolis, amanhã. Isso mesmo de ônibus. Ficamos lá até sairmos. Até sairmos do rebaixamento. Último jogo, um dos jogos que eu não vou nem contar, que eu não veio aqui para aborrecer o meu... Teu amigo? O meu amigo patrocinador? Eu fui jogar em volta de 2, eu vou contar quem. Botafogo, eu estava lá no estádio, eu fiquei muito puto nesse jogo. Por quê? Porque aconteceu um desastre lá, que o Botafogo poderia ter colocado a pá de cal no Flamengo e não colocou. Você se lembra o que aconteceu? Vocês venceram naquele dia lá. Não, não foi, eu vi a história assim. É a história do jogo. Você se lembra? O Botafogo saiu ganhando, o Flamengo foi com jogador a menos, o Flamengo. Ah! É isso. O Coringa da história. Botafogo tinha um time bom? Sim. Quem era o técnico do Botafogo? Era o Bonamigo? Acho que era o Bonamigo. Não. Só me deu branco aqui, que era o técnico. Era Gaúcho. O... Celso Rotti. Cabeça não falha. O Botafogo saiu ganhando o jogo, fez uns 43 minutos. O Arroz fez a falta, o Botafogo fez o gol e o Arroz foi expulso. Aí... Vídeo Superman é JS. JS chegou e falou que ele tinha que falar. Se você vai ver o jogador que foi do Botafogo, o que ele mandou fazer naquele jogo? Pressão. Governador? É, foi pro tudo ou nada. Seu maldito, você é pouco, cara. Foi pro tudo. Aquele jogo... Esse jogo aí, pela história que é contada, o Montenegro chega no vestiário querendo matar todo mundo depois do jogo, né? Até o Caio encerra a carreira depois disso aí, praticamente. Falou que os jogadores se venderam. Sim. Existe essa história. Não, foi verdade. Claro que não. Foi jogo. Nós criamos uma situação... Pra você pegar um peixe, tem que botar risco, senão você não pega. Pra tu pegar um rato, tem que botar queijo aqui pra ele sair de lá, senão tu não vai pegar ele. O papai jogou o queijinho. E você comeu. E se estrepou. Infelizmente. Fazer o quê? Infelizmente. Mas responda, o Flamengo ganha a Libertadores e a Copa do Brasil? Eu acho que o jogo do Fluminense acendeu a luz no fundo do túnel. É a hora. O Dorival vai aproveitar isso e falar, rapaziada, preste atenção. Nós temos duas competições, uma inédita, pro clube. Presta atenção. São as duas que vão mostrar o quê? Din-din. Pra gente pagar vocês. Porra. O Flamengo não perde, você acha? Eu falar não perde, seria muita coisa. Mas vai ser muito difícil o Flamengo perder. O Brasil será hexa? Depende do Ney. O Ney vai ser a chave da questão. Se ele jogar... Porque eu vejo o Brasil o seguinte. O Brasil classificou com uma das maiores facilidades dentro da sua história do futebol. O futebol brasileiro está muito bem e a América do Sul está muito mal. As outras seleções não estão nesse momento todo. A França não está passando um bom momento. A Alemanha, apesar de quem... A nossa encartida não está passando um bom momento. Qual a outra que pode botar alguma coisa para nós? Espanha. Você tem a Argentina. A Espanha mudou. Argentina, irmãos, vai tomar porrada com o que tomou aqui. Tomou aqui, tomou lá. Tomou onde foi, batemos neles. E eles têm medo de jogar com a gente. Se a gente não está na onda deles, a gente ganha deles. Eu acho que o Brasil tem condição de chegar. Tem condição. Mas é a Copa do Mundo. Você não pode errar, cara. Eu fui ver na Copa do Mundo. O primeiro jogo, falei, puta que pariu, o Brasil não vai passar. Me bateu aquele gosto na boca, falei, não vai passar. A Bélgica tinha três jogadores. Quem era? De Bruyne, Courtois e Lukaku. E um zagueiro lá que era bom. Não sei quem era. O Company? Sei lá. O cara ficou uma bola no campo dele, cara. Ninguém marcou. Porra, cara. Que nem o Flamengo no Campeonato Mundial. Se tem um pouquinho de tesão, ganha a porra do jogo. Mas já ficou... Coisa... Joga porra nenhuma, meu irmão. Os caras têm cagado de jogar com o Brasil. Eles trocaram seis passes e ninguém foi incapaz de fazer uma falta. Falta. Faz parte do jogo. Não vai ser agressivo. Porra. Para a jogada. Se fizesse com três semanas, para a jogada. Troca mais de três passes e para a jogada. A ordem é essa. Você é me agredindo? Eu com o campo aberto. Porque eu perdi o gol. Para me perder o gol. E os caras, quando tavam na cara, fizeram a porra. Eu estava lá. Ninguém me contou. Quer ver? O jogo que o Flamengo classificou, eu achava que não dava mais e o Flamengo conseguiu. E o jogo que achei que o Flamengo não dava, o Flamengo não conseguiu. Eu acho. Eu acho. Que isso... É um filé meu. Para o Dorival. E serve-se do Dorival. Perdemos uma Libertadores. Para o Palmeiras, que foi brincadeira. Eu também estava lá. Eu estou em todas. Meu nome quem é? Joel Santana. Papai Joel. Papai Joel. O Rei do Rio. E rei só existe um. Papai. O Papatito. Não quero terminar. É, mas a produção ali já está... Produção. 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 Presta atenção. Vamos dar que vai ser... O Ibope vai ser show. Joel. É uma história que todo mundo pediu. para contar. Você já contou isso várias vezes. Mas acho que é para mim. Não vou falar de assim. Cabana. Cabana. A última ali que o pessoal já está pedindo para encerrar. Somália e o sequestro. O Somália inventou aquele sequestro. Por quê? Porque ele ia chegar atrasado e ia ser multado. E eu reuni os jogadores. Depois dela eu vou te contar o outro. Reuni os jogadores no meio. Falei assim. Está faltando alguém. O jogador do Botafogo. Olhamos assim. Falei. Já sei. É o Somália. Só falta ele falar que foi sequestrado. Aí veio o Somália correr. O que é a Somália? Porra, papai. O senhor não sabe nem o que aconteceu. Já sei. Foi sequestrado. Como é que o senhor sabe? Porque você é vagabundo. Eu estou fazendo sequestrado. E aí? E aí? Essa é outra história. E a outra história deles. Eles chegaram no dia no jogo lá. Ficaram num bar, num recreio. Tomaram cerveja à noite. Uma antiverta de concentração. Todo mundo. E ele deu um azar que um conhecido meu estava no bar. Chegou no outro dia. Eu reuni. Vou terminar só o mesmo. Eu reuni com os jogadores. E aí, galera? Graças a Deus está todo mundo feliz, hein? Os caras já sabiam que eu estou. Eu a plantei qualquer uma. Festejando. Festa bacana. Legal. Estavam no dia de folga de vocês. Eu acho muito legal. E digo para vocês. Vamos beber. Mas não vamos beber um balde. Tomar sua cerveja bonitinho. Foi tudo bonitinho. Correu tudo bonitinho ontem? Os caras me olhando. Eu estou perguntando. Foi tudo bonitinho ontem? Os caras me olhando. Falei. Levanta quem estava nesses festejos. Aí levantou o Fábio, que era o zagueiro. Fábio Ferreira. Levantou o zagueiro central. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Levantou o lateral esquerdo. Levantou uns cinco, seis ou sete ou oito. E ficaram todo mundo em pé. O Antônio Carlos, que é sacana pra cacete. Olhou pra mim. Tomara, tu tá esperando o que? Eu tava cachorro. Bandido, dedo duro. Sabe o que aconteceu? Era um clássico, domingo, pagar o título. O que aconteceu? Botafogo, dois a um. Campeão. Cavadinha. Campeão. Última pergunta. Qual o melhor goleiro que você trabalhou na vida? Foi o Jefferson? O Jefferson foi um dos melhores. Eu trabalhei com um goleiro muito bom. Trabalhei com um goleiro... Jefferson ou Júlio César? Pra você, qual o melhor? O Júlio César é a seleção, né? O Jefferson também. O Júlio César foi titulado na seleção brasileira. O Jefferson era pra ser titular em 2014. O Jefferson é um baita goleiro. Tem tipo de coisa que a gente não faz comparação. Qual mulher é mais gostosa? É só essa. Depende de gosto. O teu gosto é o Jefferson. E o teu é o Júlio César? Meu gol é o Júlio César. Meu gol é todos os bons goleiros passados. O Carlos Germano, o Elton, o Júlio César. O Jefferson, que foi firme comigo até o final. Foi firme comigo. Baita de um goleiro. E eu achava, eu achava, mas quem sou eu? O que ele deveria ter tido uma oportunidade maior como goleiro titular da seleção. Em 2014 era pra ser ele. Mas eu não sou tédio da seleção. Joel, gostou? I love it. Você tem que conversar em inglês com o John Textor. Sorry, sorry, sorry. O Textor, você é o dono do clube, mas você não é o dono da torcida. O Botafogo é um clube que o seu treinador nunca foi general severiano. Nunca foi ver as fotografias de Garrincha, de Zagalo, de Manga, de Volta e Si. De Carlos Roberto, de Jairzinho, de Roberto. Porra, eu vou ficar o dia inteiro falando aqui do jogador. O Botafogo foi o clube que mais cedeu jogador pra seleção brasileira. Você pode ter o dinheiro, mas não vem cagar marra aqui não, que isso aqui é Brasil, porra. E a torcida do Botafogo sabe disso. Pode ser você. Você, o Texel. Presidente dos Estados Unidos. Aqui não, meu irmão. Você investe o seu dinheiro pro melhor do clube. Mas não vem fazer isso com o clube não. E se o Botafogo não entrar, a culpa é sua. Somente sua, nada mais do que sua. Dá um recado dado. Já ficou nervoso, hein? Fiquei, porra. Eu não gosto de ver covardia, cara. Porra, pera aí. Se o cara for bem, não tenho nada com treinador nenhum. Mas o cara, até pra ser um bom gestor, ele tem que saber que o cara não tá indo bem. Com jogadores. Não tá indo bem. Não tá jogando por quê? O Canuno era o melhor zagueiro. O cara barulou com o Canuno da noite pro dia. Chega no Canu, que tava falando muito. Canu, tá falando demais. Joga e esquece a boca. Mas ele é bom jogador. Tudo que dá pra ser vendido, não sei por onde o Botafogo não vendeu. Meu amigo, eu acompanho. Não sou treinador de ficar vendo só novela, não. Pantanal é bom também. Boa novela. Porra, e agora vai matar quem? A Gilma vai virar onça e vai matar... Porra, que onça. Vai matar lá o outro lá que tá querendo matar todo mundo. Ah, eu sei, o Matador, o Matador que tá lá na canadinha. É, negócio tá bom. Então é falado de mim. Vai ter meio capado na novela. A para, moleque. Gente, ó, abraço. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se você não deixou o like, deixa, o Joel tá aqui. Entre no canal do Joel. Teremos outras resenhas com o Joel, com certeza, aqui no canal. Obrigado por todo mundo. Obrigado pro Marcelão que cedeu aqui o estúdio pra gente bater um papo com o Joel Santana. O canal Estúdio Z, se eu não me engano. Estúdio Z, né? Acertei aqui. O Marcelo não tá me ouvindo. Estúdio Z. Canal Z. Canal Z. Obrigado por ter... É um belo currículo. Me irritou algumas vezes, me deu felicidade em duas vezes como técnico, campeão carioca em 97 de 2010. Queria ter visto ele rebaixar o Flamengo, mas não rebaixou, mas tudo bem, é assim que vai. Estamos juntos, um abraço, beijo, deixa um like e até a próxima entrevista. Valeu, gente. Tamo junto sempre. Valeu. Vamos. Tchau.